Oi gente, aqui é a Ana, e hoje eu vou fazer um book talk do livro A Seleção, da Kira Cass. Amor. Então gente, esse livro conta a história da América, que ela é uma ruiva, que tem olhos azuis, e ela mora em Carolina, na Carolina, que é uma das cidades do reino de Léa. E a sociedade foi dividida em castas, e ela é cantora, ou seja, ela tá na casta 5, e a primeira casta é o rei e a rainha, e vai descendo até diminuir os cargos. E a América é uma garota normal, como qualquer outra, e tem um namorado que se chama Aspen, e eles não são assumidos como um casal, porque ele é um 6, e ela é uma 5, e para, na visão dos pais dela, eles são só amigos. Então eles se veem na casa da árvore, na casa dela, quase todo dia de noite, quando ele chega do trabalho, e ela leva um prato de comida pra ele, e ele dá uma moedinha pra ela. Essa moedinha, vocês entendem no final do livro, então, né? É... Alguns dias depois, ela recebe uma carta da realeza, convidando ela a participar da seleção, que a seleção é basicamente um Big Brother, só que de meninas que vão ser princesas futuramente, e tal. Toda menina que passa 16 anos de idade, recebe essa carta, com o convite pra se casar com o príncipe. Depois que elas fazem a inscrição, elas acabam, por sorte, sendo selecionadas, e elas vão pro castelo, e blá, 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 blá. Aí, por a pedido do namorado e dos pais, ela se inscreve, e nessa parte aqui, é bem no início do livro que eu tô falando, então não chega a ser um spoiler, e um pouco antes dela tirar a foto e preencher as coisas lá da inscrição, ela encontra com as irmãs do Aspen, e com a mãe dele também, e ela fala que tem alguma surpresa, não sei o que, não sei o que, e ela pensa, opa, vai me pedir em casamento, porque eles meio que queriam ser casadas desde o início, e blá, blá, blá. Aí, é... como ela tá dando feliz, ela vai lá, tira foto com um sorriso do tamanho do mundo, tipo... Depois de um tempo, o Aspen aparece na casa da árvore dela, e termina com ela. Termina com ela. E ela fica com raiva, ela... sabe? Então ela tá meio que decidida a ir pra seleção, porque ela não quer mais olhar pra cara do Aspen, então, né? Então ela é selecionada, e ela vai pra esse castelo, e lá ela conhece as amigas dela, e tem uma vaca, a Celeste é sua vaca, eu te odeio. E lá ela conhece as amigas dela, como eu já falei, e na primeira noite que ela passa lá, ela conhece o príncipe, o que não era certo, porque elas só iam conhecer o príncipe no dia seguinte, e ela acaba conhecendo o príncipe, e ela é super vaca com ele, porque ela tava querendo sair do palácio pra ir pra um jardim, fora do palácio. E então, não fora das... das... das muralhas do palácio, assim, sabe? Só, tipo, aqui tá a janela, aqui tá dentro do palácio, e aqui tá fora, ela quer ficar aqui. Aí o Maxon, ela tá quase desmaiando no braço do guarda lá, e o Maxon aparece... gostoso. Ah, deixa eu sair, não sei o que, não sei o que. Aí ela sai, e ele vai atrás dela, perguntar se ela tá bem, e a parte mais... a primeira parte engraçada do livro é... do jeito que ela trata ele, na primeira vez que ele se vê, que ele fala assim... Tipo, não sei se são exatamente essas palavras, mas ele fala assim... Você está bem, minha querida? E ela fala, não sou sua querida. Sem olhar pra ele, então tá, tipo, largada num pedaço de pedra, assim... A pedra tá aqui, então ela cai, assim... Tá largada na pedra, se joga, assim... Aí ele fala... Tá tudo bem, minha querida? E ela ainda com a cabeça baixa, assim... Não sou sua querida. E depois de um tempo, já do início da seleção, eles já haviam combinado que seriam só amigos... E... O palácio é invadido por rebeldes, e eles não sabem ainda o que os rebeldes querem, mas eles só ficaram no muro... Os rebeldes só ficaram no muro, então não chegaram a entrar no palácio de vez... Mas todo mundo se aterroriza, aquela parada toda, e quase a menina vai embora... E aquela parada toda. Esse livro não tem muito spoiler, porque afinal ele é só o primeiro de uma trilogia... E meu amor, por esse livro, vocês não têm noção de como é grande. É gigante. Eu amo esse livro. É... Acho que é o único livro de princesas que eu tenho aqui. Não, mentira, é o segundo. Mas... Ai, que maravilhoso. Quando é que eu li isso aqui? Eu li em março do ano passado, cara. Março. Fala sério. Olha essa coisa. E essa lombada, gente. Que linda. E a história, você percebe... A escrita da autora é muito maravilhosa. Não é aquela escrita que te faz... Nossa! Tô enjoada da sua escrita, senhora. Não! É uma escrita tão gostosa de se ler, sabe? É uma coisa bem... Rápida. Não é aquela coisa enrolar... Enrolada. Aquela parada toda e... Blah! Essa autora é muito maravilhosa. É que a Arkes é uma diva. Diva, diva, diva. E ela é fã do Undirection. E isso tem na playlist. Mas isso não... Não tem a ver com esse livro. A história se desenrola muito bem. Ela fez personagens que você se apaixona. perdidamente, por causa da personagem. Até pelas companheiras dela, que entram no palácio com ela. Até por elas, você acaba tendo uma... Sabe? Uma certa amizade. É como se você fosse América. Ou estivesse do lado da América. Vivendo as coisas, sabe? E a história se desenrola de um jeito que... Quando você termina de ler... Quer dizer, você termina de ler e você... Não, não. Cadê a elite? Nem aqui. Esse livro é muito bom. Vocês não têm noção. Quem não leu ainda, não sabe o que tá perdendo. Porque isso aqui é uma torta. De morango. Entendedores entenderão. Amor da vida pra sempre. E o Alisson, do Alisson Seth Potter. Porque agora não é mais garoto com os livros. Ele leu a seleção e ele é apaixonado pela seleção. Então, Alisson, você me entende. Alisson. E o que eu achei muito legal é que ela soube desenvolver personagens que não são tão importantes assim. Por exemplo, as criadas dela são demais. São demais. São demais. Demais. E o Maxon. Gente, gente, gente. Maxon. Aspen. Eu te odeio, Aspen. Eu já li a Seleção, a Elite e os contos da Seleção. E por favor, Aspen, sai da história. Se morre. Aspérica. Parece nome de remédio. Agora, Maxon e América é vida. E eu juro, olha, se eles não ficarem juntos no final do terceiro livro, eu vou ficar muito... Nossa, vou contar. Nesse livro aqui, não tem como eu fazer uma segunda parte contando spoilers, porque basicamente não tem spoiler. Logo no início já é meio que um spoiler. Não é spoiler. Ela vai pra Seleção. Não seria um livro sobre a Seleção se ela não fosse pra Seleção. Vocês têm que entender que esse livro é vida. É vida. Você... Nossa, meu Deus. Você gosta de princesa? Você gosta de distopia? Você gosta de caras gostosos? Tem aqui. Tá? Então vai na... Nossa, vai e compra. Sério. Eu quero um beijado desse. Preciso. E vai lançar mês que vem, se não me engano, aqui no Brasil. O último livro, eu tô me roendo pra ler aquela coisa, porque vocês não têm noção do amor que eu sinto por essa trilogia. E a Caracass veio pro Brasil e eu não pude conhecê-la. Olha que desastre meu. Não... É uma das minhas trilogias distópicas favoritas desde sempre. E os personagens cativam você e você... E você se... Quando você finalmente se apaixona pela história, a autora vem pro Brasil e você não pode vê-la porque você mora no meio do nada. Resumindo. Livro Amor da Minha Vida. Perfeito demais. Sério. Se você leu esse livro, você entende o que eu tô querendo dizer. A América, ela... Ela... Ela é bem... De lua. Porque tem dias que ela tá legal e tem dias que ela tá vaca, então... Nunca se sabe o que se esperar de América. Então... Agora, Maxon, Maxon é vida. Maxon é tudo de bom. Perfeito, maravilhoso, lindo. Perfeito. Maravilhoso. Eu quero a escolha agora! Agora! Então eu acho que é isso. Se você leu esse livro, então me contem o que vocês acharam desse livro. Se você leu, me conta aí embaixo, porque eu vou adorar conversar com vocês nos comentários. E se você não tem alguma conta no YouTube, conversa comigo também pelo Twitter, porque Twitter eu uso, tipo, 24 horas por dia, Twitter é amor eterno, enfim... Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique na joinha. Se inscreva aqui embaixo, como eu falei. Comenta com o que você achou. E se você não leu esse livro, leia! Então é isso, mil beijos pra vocês, fica com Deus e até a próxima!